Vamos lixar a unha, Frederico? Isso! Olha, tá vendo, gente? A gente acostumando, ele desde novinho, ele deixa lixar. E eu acostumei o Frederico a lixar desde que ele chegou lá em casa. Peraí, Frederico, larga a lixa. Frederico, a lixa não é o seu brinquedinho. Vamos no outro pezinho? Vamos aqui. Cadê o outro pezinho da mãe? Vamos aqui. Isso aqui é assim, né? Falta dois dedinhos. Pra lixar, gente, com a lixa comum, a gente tem que segurar o pezinho dele assim, ó, pra não machucar. Pronto. Nossa, mamãe Gê, a voz Gê não é mole, não. A voz Gê não é mole, não. Você fica lixando as minhas unhas. Minha unha tá tão bonita. Olha só que unha mais linda, gente. Olha. Agora sim, ó. Agora ficou bom. Pronto. Não tá maçucando mais. Não tá, meu amor, né? Tá maçucando? Não tá. Mamãe tá acostumando. A lixar sempre. Né, meu amor? Por favor. Então... Não tá maçucando mais.